Lula e o PT estão desesperados com uma péssima notícia para o governo, ainda mais no ano de eleição municipal. Hoje o PT já não governa nenhuma capital, nenhuma cidade brasileira de grande porte e, mais do que isso, não tem a perspectiva, mesmo se o PT for bem-sucedido nessas eleições de 2024, ainda assim os principais nomes apoiados pelo PT não são petistas. O PT, mesmo estando com o governo federal na mão, com uma máquina de dezenas de bilhões de reais e colocando ela toda a serviço dos seus candidatos, ainda assim não conseguiu ter candidatos competitivos em cidades que o PT sempre disputou. O maior exemplo disso é a cidade de São Paulo. Pela primeira vez na história, desde a redemocratização, o PT não vai ter um candidato para a cidade de São Paulo e vai apoiar Guilherme Boulos. Mesma coisa no Rio de Janeiro, não vai ter candidato próprio, vai apoiar Eduardo Paes. Recife, que sempre foi disputado pelo PT, o estado de Pernambuco, sempre teve uma grande disputa entre PT e PSB e, dessa vez, o PT deve ir junto com o prefeito João Campos. Então, mesmo que os aliados do PT vençam as eleições, ainda assim o PT não deve sair fortalecido. Mas tudo indica que é o contrário, tudo indica que o PT vai ter um fracasso gigantesco nessas eleições municipais e isso deve se refletir na eleição presidencial, na eleição de governadores, de senadores, de deputados federais e de deputados estaduais em 2026, já que a maior parte dos deputados federais, principalmente, são eleitos com apoio de prefeitos e, se o PT não consegue prefeituras, depois, não consegue eleger mais deputados, né? E essa péssima notícia que nós vamos colocar aqui logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, compartilhar esse vídeo. Lembrando, sou pré-candidato e prefeito na cidade de São Paulo. Para você que quiser contribuir com o nosso projeto, se inscreve aí no link do Muda São Paulo. Também as matrículas da Academia Valete estão abertas para quem quiser ter uma formação política de qualidade, qualidade, né? Holística, né? Transversal, que você, de fato, vai passar por história, por filosofia, política, economia, né? Tudo que você precisa saber para travar um bom debate nos principais temas contemporâneos políticos aqui no Brasil, está aí na Academia Valete. Bom, a péssima notícia para o governo Lula e para o PT é que todos os institutos de pesquisa, mesmo aqueles que, historicamente, dão resultados mais favoráveis para as esquerdas e para o PT, especificamente, indicam uma queda drástica da popularidade do Lula e do PT no seu principal reduto eleitoral, reduto histórico do Lula e do PT, que é o Nordeste, os estados do Nordeste, né? Vou ler aqui, junto com vocês, a notícia. Tradicional trincheira da esquerda, o eleitorado nordestino dá amostras de que a simpatia com o Lula e o governo já não é mais a mesma de outros tempos. A constatação da existência de rachaduras na Muralha Vermelha vem de todo lado. Pesquisas recentes de três institutos, IPEC, Atlas Intel e Paraná Pesquisas, mostram que a aprovação ao terceiro mandato do petista recuou acima de 10 pontos. Gente, num primeiro ano de mandato, que é quando o presidente tem mais força, que é quando ele consegue aprovar praticamente tudo que ele quer no Congresso Nacional, quando ele sai fortalecido das urnas, né? Quando ele sai com menos desgaste. Num primeiro ano de governo, uma queda de 10% no seu principal reduto eleitoral é, assim, um desastre completo. Uma queda de 10%, ainda que fosse nos estados mais antipetistas, já seria uma queda brutal. Agora, no seu próprio reduto eleitoral, isso é uma notícia ainda pior, ainda mais dramática pro PT, considerando que boa parte ali dos governadores do Nordeste são petistas e que devem patrocinar boa parte das campanhas dos prefeitos de esquerda dentro desses estados, né? Outras três sondagens mostram que a corrosão dessa boa vontade avançou bastante nas três maiores cidades da região, Fortaleza, Salvador e Recife. Na capital cearense, a insatisfação com o governo cresceu 17 pontos em um ano, segundo o Paraná Pesquisas, né? Então aí, Fortaleza já não é a primeira vez que eu falo sobre a corrosão, né? Sobre todo esse desmoronamento do apoio do PT, especificamente na cidade de Fortaleza, né? Que é uma cidade gigantesca, importantíssima pro país e que é fundamental, né? Pra eleição dos petistas, pra eleição das esquerdas e essa queda aí acende aí um sinal vermelho pro PT. Mesma coisa, Salvador, que é uma cidade que ainda é um pico de resistência, né? Ao PT, mesmo estando no estado, salvo engano, a Bahia acho que é o estado com maior popularidade pro PT, com maior apoio pro PT proporcionalmente, né? Em relação a outros estados, mas a cidade de Salvador, desde o governo de Assemi Neto, tem sido um beco de resistência, né? Ali em relação ao petismo e tem se mantido e tudo indica que não deve nem ter segundo turno nessas eleições de 2024. O prefeito Bruno Reis deve vencer com facilidade essas eleições, ainda mais num momento de péssima popularidade do PT. E uma coisa que me assustou bastante na Bahia, né? Das vezes que eu estive lá, depois das eleições de 2022, é como o governador foi eleito sendo um completo desconhecido, né? O Jerônimo foi o secretário de Educação, aliás, o pior secretário de Educação do país, né? Isso não é uma opinião minha, eu tô pegando dados objetivos. Quando você pega a avaliação da Bahia em relação à avaliação de todos os outros estados, é realmente o pior do Brasil, né? Em termos de educação estadual, né? A gestão do Jerônimo foi um completo desastre. E eu fui presidente da Comissão de Educação enquanto ele era secretário de Educação, então eu acompanhei bastante o trabalho de secretário de Educação de todo o país. E realmente da Bahia tinha um pior desempenho de todos. Mas as pessoas sequer conheciam ele, né? E não conhecem ele agora que ele é governador, né? Teve muito aquele efeito 13-13, né? Ah, eu vou votar 13 para presidente, não sei quem é o governador, mas eu vou votar 13 também, né? E você conversa realmente com muitas pessoas lá na Bahia, e você pergunta, né, pô, quem que é o governador e tal? A pessoa não sabe quem que é o governador, e você pergunta quem você votou para o governador? Ah, eu votei no 13, né? Então o sujeito elegeu, né, o Jerônimo sem ter a menor noção de quem ele era, simplesmente pelo apoio do Lula, tamanha a força dele lá na Bahia. Mas ainda assim, Salvador, né, na capital da Bahia, não só vai ser mantida essa resistência que existe lá ao PT há muitos anos já, mas tudo indica que esse desempenho do PT nas eleições, já se espera que ele seja derrotado, mas deve ser derrotado, né, com uma votação ainda mais humilhante, ainda pior do que nas eleições anteriores. Recife, já coloquei aqui para vocês, ainda que o candidato apoiado pelo PT vença, que é o João Campos, o João está construindo lá em Recife um apoio, né, de um eleitorado, inclusive enganando muita gente, que não é de esquerda, que não é petista, né, está ganhando com base no carisma, com base num culto, a sua imagem que independe do desempenho da sua gestão, né, ele conseguiu a arte manha de desvincular completamente, né, os efeitos práticos e a qualidade da gestão dele, as entregas da gestão dele, da avaliação do seu governo. A avaliação do governo dele basicamente reflete a avaliação em relação à imagem pessoal dele, né, ele vende o seu carisma, ele vende o seu culto à personalidade, não à sua administração. Então não é um sujeito que depende do apoio do PT, que está extremamente vinculado com o Lula, pelo contrário, quando o João Campos mostra que é um apoiador do Lula, quando ele tira a foto com o Flávio Dino, você vê a maior parte dos seguidores, que não sabem, né, desse vínculo do João Campos com a esquerda, xingando, né, achando ruim o João Campos com o Lula, achando ruim o João Campos com o Flávio Dino. Então você vê que ainda que ele seja apoiado pelo PT, o PT não disputa na cidade justamente por não ter competitividade nenhuma, pelo fato do João ter conseguido captar todo o apoio das esquerdas e não ter deixado nenhum espaço pro PT ou pra nenhum outro partido de esquerda crescer por lá, né. Tanto que, se não me engano, acho que o PSOL ou a Rede estão tentando ter candidatura própria lá, mas, assim, pontuando o traço justamente por causa desse efeito. Então mesmo que ele saia vitorioso, primeiro, tudo indica que ele deve sair pro governo do Estado e ele saindo pro governo do Estado significa que o PT não deve vencer ou, às vezes, sequer ter candidato próprio pro governo de Pernambuco sendo obrigado a apoiar o João Campos. Então nessas três cidades extremamente importantes pro nosso país, Fortaleza, Salvador e Recife, né, você vê a insatisfação com o governo, tá caindo muito, mas no Nordeste de maneira geral. Então, tudo isso, né, é uma coisa que eu costumo dizer, às vezes a gente se desespera, às vezes a gente perde a esperança, vem de uma sequência de projetos ruins que o governo aprova, né, mas é natural, o governo tem maioria na Câmara dos Deputados, o governo tem maioria no Senado, é exceção a oposição ganhar, é exceção a oposição ganhar em qualquer governo, porque oposição é minoria, pela sua própria definição, se fosse maioria seria governo. E a gente não pode cair nesse desespero, porque o governo passa. A gente não pode ter a perspectiva, né, de não enxergar o médio e o longo prazo, de achar que o Brasil vai acabar amanhã, de achar que o Brasil vai acabar no mandado do Lula. Não, o Lula vai passar, né, sei lá, 20 anos depois o Lula vai estar morto, o Brasil vai continuar. Nós vamos continuar tendo perspectiva de país. E a perspectiva que nós temos agora não é de reeleição do Lula. E veja que no Brasil é muito difícil o sujeito estar no cargo e perder a reeleição, muito raro, é excepcional. E o que tudo se desenha para uma derrota do Lula em 2026, né. E já com um prenúncio aí dessa derrota, em 2024. Por isso que é tão importante, por mais que o governo continue aprovando medidas ruins, o nosso papel de comunicar, né, não só de tentar abarrar. A gente vai lá, tenta abarrar, ganha tempo, obstrui, trabalha de madrugada, mas nós precisamos depois comunicar que essa medida foi aprovada, porque isso depois se resulta numa derrota do PT nas urnas. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país. E vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta. E aí